É de me roubar o ar, o jeito como você me chama Aquela roupa toda sobre a cama, sem precisar se preocupar É de me fazer calar, quando entrelaça os beijos Quando desfaço os nós, que não eram desfeitos E me pergunto, quem mais poderia me fazer tão, tão feliz? É como se o mundo todo coubesse nos seus olhos E todas as inspirações fluíssem de cada beijo teu Quando você passa, tudo se aquieta Quando você anda, coração acelera Você tem o dom de me transbordar De um jeito tão seu, profundo e intimista Modelo de moda no dia está Amo suas imperfeições Modelo de moda no dia está Amo suas imperfeições Amo suas imperfeições Obrigado.